Hoje eu pensei em você, e como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria, tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria, tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Me amou pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Tá pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto É uma atrás da outra Música nova Já que a gente chegou ao ponto Pro pronto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem tentar segurar minha lágrima Eu não dou conta do meu coração Mas se você quiser ficar na amizade Não quer manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas remoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não, não dá nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto Pro pronto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Não, não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não dou conta do meu coração Mas se você quiser ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não, não vem pedir pra eu não ficar mal Na minha frente, pelo amor de Deus Eu não tô pronto pra dar porrada Porque meu coração ainda é seu Não, não, não tem Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dar porrada Deixa eu te superar Não, 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 não Deixa eu te superar Você sabe que é um fogo, né? Acervo News.com.br Tô indo embora Na força, na mar Tô arrumando a mala Mas tô molhando a roupa Ainda te amo Te quero pra porra Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora E quando vejo eu já tô É tu No seu corpo sua dor Minhas mãos no seu cachorro A gente se entende A gente se entende pelado Suado No quarto No quarto Rapinha falando de amor Levanta o copo aí Levanta o copo aí Quem sabe me ajuda Olha nós aí Coração desmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos É todo casal que se ama Amores mal resolvido É curas pros apaixonados Ficam com orgulho ferido Com o fim de cá Separado Com o pleno com o tempo perdido Oh, abraço! Acervonews.net Olha nós aí Coração desmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou E nada acabou Sofrendo outra vez Passando uma borracha Canta, quero ouvir! Remédio pra despreza É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvido Amores mal resolvido É cura pros apaixonados Sofrendo com o tempo perdido Dormindo Isso é verdade Tem muita gente assim Deixa eu baixar Remédio pra despreza Verdade Que se ama E amores mal resolvido É cura pros apaixonados Separados Sofrendo com o tempo perdido Olha o suído do baixo Olha o suído do baixo Olha o suído do baixo Despreza O segundo Eu sei que acabou É sentimento da gente Só não beijando a boca no mesmo ambiente Só tá a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Explode, paredão! Flex e sedência! Fugir do cavalo! Bora, Felipe, que era a pirata, meu velho! Acertoneus.net Só não beijando a boca no mesmo ambiente Só tá a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Só deixa eu sofrer em paz Respeito, Matheus Soares Bora, Babatudo Loxes Jário Recordes GD da Mídia Rafinha Big Love Falando de amor Eu tô na fase 2 Eu tô na fase 2 Esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de insegurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração O motivo de insegurança Não ligue A noite Com sua voz doce Não sei dizer não O motivo de insegurança Não ligue A noite Com sua voz doce Não sei dizer não Eu 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 não sei dizer não AsservoNews.net 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 Eu vou imbatível Tô irrecaível O super-herói Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói No motivo de segurança, mantém a distância Não tem esperança pro meu coração No motivo de segurança, não ligue a noite Com sua voz doce pro meu coração No motivo de segurança, mantém a distância Não tem esperança pro meu coração No motivo de segurança, não ligue a noite Com sua voz doce, não sei dizer não Eu não sei dizer não Ah, isso daqui é novinha O que uniu a gente não separa Eu sou fogo, você minha brasa Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma comba Porque a gente se ama tanto Tanto, tanto, tanto E aí? Eu sei de terminar pra nós dois Meu coração é seu Tordinho 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 Meu coração é seu Tordinho Meu coração é seu O que uniu a gente não separa Eu sou fogo, você minha brasa Água de chuva entre nós Aí a gente não separa Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Diz aí, diz aí, vai Eu sei eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois Meu coração é seu Tordinho Meu coração é seu Tordinho Meu coração é seu Meu coração é seu Tordinho Chama lá Tordinho Ei, asas morena Bora lá, hein, meu velho Rafinha Big Love Braço, freio, chorar e se embriagar Assinto News Tordinho Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito Oh, eu não quero, não Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você E não diga não A fim é um big love É bom de verdade Assinto News E por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida, tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Por favor, não trança Sucesso do meu parceiro Vitor Fernandes UVF Apaixonado Bora Rui, Tomé Vitor Javon Liganes Tapajão Produções Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida Tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Por favor, não trança É que eu te amo tanto É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Por favor, não trança Atm Divulgações Júnior Magnata Arir Divulgações W.A. Divulgações Olha a senhora embaldo Elite Produções Júnior Capeta Elite Produções Galera de Ribeira do Pombão Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa Se eu te vi chorar A gente tá no tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas a vontade é só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Ficar assim desapego Ficar assim desapego Cê vem me encontrar Cê vem me encontrar Cê vem me encontrar Cê vem me encontrar Cê come A gente tá maluca Cê vem me encontrar E pra gente pegar Que cara Dá pra combinar, no final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo, ficar assim desapegado mesmo, provam todos os beijos Dá pra combinar, no final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo, ficar assim desapegado mesmo, provam todos os beijos Dá pra combinar, no final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Portão do Arrocha, indo divulgações, bora CRI JHS, meu avô Eu aqui na vaquejada, só pensando em você Mais uma noite sem dormir, como é que eu vou te esquecer? Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virada em cima do paredão E tudo que é vaquejada, chamando atenção E você nem liga Mas quando eu chego em casa, lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor, embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa, lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro